Senhorzinho, o senhor tá pensando que foi o senhor Inácio quem matou o barão, não está? A arma era dele, Rosália. Ele tinha motivos. Eu estou quase convencido de que foi ele. Pois eu lhe garanto que não foi. Eu sei quem matou seu pai. Eu vi. O que você está dizendo? Eu subi no quarto do barão. Ele tinha passado na cozinha procurando pela dona Esther. Ele estava muito nervoso. Eu fiquei preocupada e fui saber se ele estava precisando de alguma coisa. Percebi que alguma coisa esquisita estava acontecendo. Quando eu entrei no quarto, eu vi ele gritar lá de dentro do banheiro. Não faça isso. Largue essa arma. Eu vi quem matou seu pai com um tiro. Ninguém ouviu porque foi justo na hora do foguetório. Quem foi, Rosália? E quem foi? Eu não vou dizer que eu... Você tem de me falar, Rosália. Você tem de me falar. Eu não posso. O meu pai foi assassinado brutalmente. Assassinado brutalmente. Eu não vou falar com todo respeito que eu devo a ele e ao senhor. O senhorzinho tem que confiar em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe o que eu estou fazendo. Você está mentindo. Você está... Você está ocultando um assassino. Você tem de me dizer. Eu não vou falar. Eu não posso contar para ninguém o nome de quem matou. Só o senhor pode saber que eu vi o crime. Quem matou não me viu. Eu confio no menino que eu botei no mundo. E que eu sempre amei como se fosse um filho. E porque o senhorzinho precisa saber que não foi seu irmão. Você está protegendo o Inácio. Só isso. Não foi, seu Inácio. Se contarem para a polícia que o senhor Inácio e Dona Esther fugiram, vão prender os dois. O senhor tem de confiar em mim. Confiar como? Se você não está me dizendo a verdade. Mas a verdade é só essa. Eu vi quem matou. Mas eu não posso contar quem foi. Para a polícia você vai ter que contar. Para a polícia? O senhorzinho acha que quem como eu que veio da minha terra até aqui num navio negreiro que eu levei a vida que eu levei até poder servir a um homem feito seu pai. O senhor acha que eu vou me sentir obrigada a apontar para essa polícia que persegue escravo fugido nos quilombos e traz de volta para a fazenda? Só para levar chibatada e morrer de dor? Eu digo até que fui eu. Pode me mandar para a cadeia. Eu não sirvo tanto assim. Você é capaz de chegar a esse ponto, Rosália? Sou. Se eu me entregar, a polícia vai acreditar. A coisa mais fácil que tem é achar que escravo não gosta do dono. Prefere ser presa. Prefiro ver seuzinho e nasço ser acusado injustamente. O menino que eu criei. O senhorzinho não pode contar para ninguém que eu vi o crime. Não vou deixar que seja pareça. Eu sei que é inocente. Então não acuse seu irmão. Eu não vou contar a ninguém que ele fugiu com a Esther. Um dia o senhorzinho vai saber que eu estou dizendo a verdade. Eu espero que esse dia esteja bem perto. O armário do Inácio praticamente vazio. O armário do Inácio é completamente vazio. Os três desaparecidos. Meu Deus. Será que eles resolveram o barão sobre... sobre os dois? Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Eu vou tirar essa história linda. Eu vou tirar essa história linda e é já. Dona Alice. Dona Alice. Vocês estão certos. Não pode ter sido Inácio. Felizmente, meu neto, você se convenceu. Inácio estava com muita raiva do Sobral, sim, Abelardo. Mas matar? Eu estava muito nervoso. O Inácio não cometeria esse crime, Edondo. Recebi o seu recado. Eu só estava esperando a Luzia sair. Aconteceu alguma coisa? Fui visitar o hospital que a Ventura mandou construir e fiquei muito preocupado. Está todo aparelhado. Com equipamentos médicos que eu só vi na Europa. Se o tal Boaventura tiver mesmo um prestígio, é bem possível que o título de barão seja concedido, Olivia. Não acredito, Mariano. O Higiene é um fanfarrão. Ele não vai conseguir o baronato só porque enfeitou um hospital que nem funciona. Mas e se conseguir? A nossa única saída vai ser fugir daqui. Eu soube que em Guapareia é um caixeiro viajante e um Teo de Augusto que já mandou vários escravos para fora do país escondidos em navios que partem de Vitória. Estou pensando em fazer logo um contato com esse homem. Mais uma tentativa de fuga, mais um risco. Amor, nós não temos alternativa. Temos, sim. Pode não ser a mais fácil, mas é a definitiva. Nós temos que ficar e investigar a morte do Sobral. Porque é claro que o Higiene está por trás disso. e a única maneira de nos livrarmos dele para sempre é provando isso e mandando esse salafrário para a cadeia. Acabei de chegar de Valença. Vem, vem. Seu desculpa procurar o senhor aqui. Mas eu sabia da importância do... Aqui, o envelope, o resultado do exame. Ficou pronto antes do que eu imaginava. Obrigado. Eu disse que o doutor tinha urgência. Obrigada, professor. O que precisar. É só pedir. Precisa. O que precisa. Obrigado. Então? Eu sabia. Havia veneno naquele copo de vinho. Estricnina. Agora eu não tenho mais dúvida que há uma ligação entre a morte do meu pai e do Sobral. O assassinato de Sobral. será o assunto dessa cidade enquanto durarem as investigações policiais. Sinceramente, eu não creio que esse inspetor descubra nada. É um incompetente. Se querem... Interrogou as pessoas que estavam aqui em cima quando atiraram em um genro. O que, no fundo, foi até bom. Não seria nada agradável para você, por exemplo, passar por esse constrangimento. para a senhora também não seria nada agradável. Realmente. Ainda mais que eu teria de mentir. Eu jamais diria ao inspetor que eu havia aqui mandado os quartos naquela noite. Muito menos que o o Sobral havia mandado dizer que queria lhe falar e que você estava com tanto medo do teor daquela conversa. Eu jamais diria nada que pudesse prejudicá-la. Eu sei que posso contar com você. Assim como você tem sempre contado comigo. o que a senhora quer comigo, Dona Idalina? Como você perspicaz, Alice. Por isso é que nos entendemos tão bem. Eu estou querendo me mudar para o quarto de Sobral. é o melhor da casa, amplo, com o melhor banheiro, mais arejado. E como vai ficar vazio mesmo, né? Porque graças a Deus essa devassa teve o bom senso de ir embora desta casa. mas eu não creio que seja o momento de eu pedir isso ao Abelardo. Ele está tão triste, tão abatido. O Abelardo não lhe farei a vontade, Dona Idalina. Mas nunca iria negar um pedido seu, minha querida. você poderá convencer o Abelardo a me fazer este agrado. Se conseguir isto, vai me provar que é tão minha amiga como eu tenho sido a sua. Não precisa me fazer ameaças veladas, Dona Idalina. Eu não tenho nada a temer. Eu só vou fazer o que me pede porque não me custa absolutamente nada. sobre essa desavença que a senhora teve com o barão. Uma rusga à toa. O casamento dele com essa mulher me magoou muito. Trazer uma cortesã para a casa que foi de minha filha, realmente. Pelo que eu soube, a senhora teve que abandonar a casa. Afastei-me para arrefecer os ânimos. Passei uns tempos em casa de meu amigo, o conselheiro Felício Cantuária. Mas o tempo é sábio. Fez-me ver que de nada adiantaria mostrar meu desgosto. Ele estava enfeitiçado pelos encantos da cocote. E de mais a mais eu adorava meu genro. resolvi voltar para protegê-lo das garras dela. Se eu soubesse que teria esse terrível desfecho. O que eu não daria para tê-lo de volta? Pobre Sobral. Morreu envergonhado por ter a vida exposta a mexericos. Mas, enfim, a Messalina entendeu que não tinha o direito de prantear a morte do barão. E se foi. Em boa hora. Mas deve voltar. Afinal, eles eram casados em regime de comunhão de bens. Portanto, ela é dona da metade de tudo. Está enganado. Sobral era tolo. Reconheço, mas não era cego. Ele jamais faria uma sandice dessas. Mas nem com minha filha, Helena, ele se casou em comunhão de bens. Tudo agora pertence aos meus netos, Inácio e Abelardo. Os filhos herdarão a metade de tudo. A esposa herdará a outra metade. A documentação estava toda aqui na biblioteca. Eu não posso acreditar. Dona da minha ouro verde, tirando a metade que cabe aos filhos, tudo que pertencia ao barão Henrique Sobral já era de dona Esther Delamare por direito. A ingenuidade do Sobral casasse com ela em comunhão de bens. Parece seu irmão se vai agitar. Não, não, eu só pode ter sido coagido. Então, Italiana, se ela voltar, pode saber onde está o Inácio. Eu tenho que fazer alguma coisa para impedir que essa mulher volte a pôr os pés nesta casa, a minha casa. A notícia da morte do barão está em todos os jornais. Se ela não voltou, é porque pode ter acontecido alguma coisa? Um acidente grave e pode estar morta? Quem sabe doente? Muito doente. Tísica? Como as cortesãs dos romances? Eu realmente, dona Indalina, só não entendo o Inácio não ter voltado. Quem voltou para os funerais do pai? A não ser que... Dona Indalina, a única explicação é que as minhas suspeitas sejam verdadeiras. Ele e ela... Esther e Inácio. Francamente, isso já seria demais. Que absurdo. Pode ser absurda. Foi no primeiro instante eu vi por trás do leque alguém com os olhos de paixão divina e o brilho que assassina também. Depois foi sonho e pressenti asas querendo me levar longe aonde Deus que brilhe quando subimos no Tilbury. O anúncio do que levam ao teatro essa semana. Que vitrine? Não me recordo se foi em frente à tabacaria ou à livraria. Nós subimos no Tilbury. Eu só reparei que estava ao lado do homem que eu amo. E os olhos tão azuis. E sorriso. Eu não posso acreditar que estamos aqui. Que nada mais nos impede de ser felizes para o resto da vida. Eu não sabia nada disso. Nunca vi a sua carta da Caligra. É do Inácio. Meu Deus do céu. A sua carta nunca ia nas mãos de uma vida. Eu não sei o que eu tive essas notas. você estava certa. Esther Delamare era a mulher da vida de Inácio. Desculpe. Desculpe. Dessa certeza como dói. Aqui. Mesma casa, Inácio e ela. Eu sabia que tinha que separar Inácio dessa rameira. Algo me dizia que aquela mulher da corte não valia o chão que meu neto pisava. A senhora sabia? Quando eu separei os dois eu nem conhecia o nome da infeliz. agi instintivamente. Consegui livrar meu adorado neto das caras dessa aventureira. Já o sobral pobre e feliz um idiota completo deixou-se seduzir. Casou-se com ela em regime de comunhão de bens. os três morando na mesma casa. E eu será tão estúpido comigo. Vendia sempre os dois. Meu Deus do céu, Dona Lidaneira, com o meu futebol cega. ela atraiu pai e filho, essa cortesã. Mas que mulher diabólica. se eles devem estar juntos. Ai, meu Deus. Com a morte do barão, eles devem ter fugido. Dona Lidaneira, será que eles... não, Inácio, nunca. Mas ela... Ela vai ficar com o meu marido. Ela nunca há de puras mãos no que foi da minha família. Enganou o pai e filho para nos roubar. Não, quando souberem esse segredo sórdido, no mínimo, Esther passa a ser a principal suspeita. eles nunca mais vão voltar. Vocês são juntos. Só pode ser isso. Claro. O barão ficou sabendo que o Otavinho não é filho do Inácio justamente pouco antes de morrer. A Vitória contou, só pode ser isso. Quando chegou em casa, o barão queria falar imediatamente com a Alice. Agora, o que não entenda, como é que o Vitório, que é um capanga do higieno, como é que ele saberia disso? Realmente, eu não sei. Depois, os motivos que levaram meu pai e Sobral à morte não se juntam, não coincidem. Sobral até pode ter sido morto por esse motivo. Talvez Vitória tenha descoberto alguma coisa da paternidade, mas o meu pai... não tem nada nada a ver com isso. A menos que ele tenha sido morto por uma outra pessoa ou por um outro motivo. Qual? Não sei. De qualquer forma, Alice continua sendo o melhor caminho para descobrirmos alguma coisa. Mas eu te confesso, eu... agora fiquei meio perdido. Eu também. Mas pra mim, o higieno continua sendo o principal suspeito de tudo. E temos que agir rápido, Mariana, antes que ele consiga o baronato. Porque depois vai ficar muito mais difícil. Ventura está longe de sonar Barão, Olivia. Barão! 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 Finalmente! Barão! O sonho de toda uma vida, Bárbara! Champanhe, diva! Com licença, Barão. Barão! 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 Baronesa! Baronesa, Ventura! Eu quero usar a minha tiara Baronesa Bárbara Ventura Diva! Estava vindo com champanhe, senhora. Baronesa! Baronesa! Deixe o champanhe e vá buscar a minha tiara. Eu não quero brindar sem ela, vá. Deveríamos dar uma festa, mas hoje já não há mais tempo. Eu quero que todo mundo fique sabendo. Toda aquela gente que torcia o nariz pra nós, agora tendo que chamar o meu marido de barão e a mim de baronesa. Ora, vamos, senhor Ventura, sempre foi tão sagaz. Acompanhe o meu raciocínio. Saíram de casa na noite do assassinato de Sobral e ninguém sabe onde estão. Dona Igalina, onde quer chegar com essa conversa? Vamos direto ao ponto. Se eu lhe der mais uma pista, acaba matando a charata. Então, me dê mais uma pista. Eu descobri que Esther e Inácio eram amantes antes dela se casar com Sobral. Assassinos fugiram juntos, mas... Vai regatear preço se eu lhe disser que eu tenho provas da ligação dos dois? A senhora tem provas de... Inácio e Esther foram amantes antes de Sobral se casar com ela. e provavelmente nunca deixaram de ser o senhor bem há de imaginar. É uma... uma corteza. Se o inspetor Bustamante sabe disso, ele vai chegar à conclusão que ela... ou que os dois mataram o marido para ficar com a fortuna? Eu não quero a polícia metida nisso. Inácio seria tão suspeito quanto ela. Não, meu... Essas provas devem ser usadas somente... Para que eu dobre os dois e fique com ouro verde dessa vez por um preço bem interessante. Exatamente. Posso ver essas provas? Se pagar o que vale. Mas que provas a senhora tem que... Uma fotografia em situação bastante romântica. O fotógrafo pode testemunhar quando foi tirada. O nome e o endereço deles estão no verso. Foi antes mesmo da morte de minha filha. Uma pulseirinha que pertenceu à avó paterna de Inácio e que, a despeito de seu apego por ela, o meu neto a deu de presente a cocote. E, bem mais grave, mais importante que isto, uma carta assinada por Inácio, chamando Esther de la mare, pedindo-lhe que viesse ter a fazenda ouro verde logo após a morte de sua mãe para que se casasse. Mas, então, ela... Ela deu o golpe na família? Não. Ela recebeu a carta depois que se casou com o sobral. não sabia que era o pai de Inácio. Uma série de enganos e desencondos afastou Inácio de Esther e jogou o sobral nos braços da Messalina. Há muitas testemunhas da paixão irresistível que Inácio sentiu por uma mulher misteriosa no período que passou na corte. A mulher desapareceu. Estou entendendo. A senhora... São muitas armas contra os dois. O fotógrafo que pode atestar o romance e, assim como alguns amigos da Cocote que conheceram o Inácio na época em que ele estava vivendo essa ligação, esse romance. Eu posso, se necessário, lhe dar os nomes dos que sabiam dessa ligação. mas eu garanto que de posse dessas provas vai dobrar Inácio e Esther e finalmente ser proprietário da Ouro Verde. Sobral casou-se com a rameira em regime de comunhão de bens, o que faz dela dona de metade da fazenda. Os meninos herdam a outra metade. nessa situação Inácio não teria coragem de regatear o preço? A quarta parte que resta pertence a Abelardo. Seu filho. E quanto a senhora quer por tudo isso, dona Italina? Os mesmos trezentos contos e os reis que me decou antes. Ficar parada, eu perdi terreno para o inimigo. O Eugênio foi feito barão. Você não precisa me lembrar disso. Desculpa, meu amor, mas é que... E essa situação toda, o assassinato do Sobral, eu não queria deixar Santana sem ter certeza que descobriram um assassino. Fico preocupada com a Esther, com o Inácio, acho que podemos ajudar. Você descobriu o copo com veneno, Mariano? Enquanto pudermos ficar, investigar... Acho que eu não gostaria de ficar aqui, de pegar o assassino do Sobral. O mesmo homem que matou meu pai e patrolimto para impedir nosso casamento é uma pessoa que nos faz tanto sofrer. Acho que eu não queria meter o Ingenio Ventura na cadeia e viver com você aqui no meu país. meu amor, esse sofrimento... Não, não é sofrimento, Olivia. Se for para ter você do meu lado, livre, viva... Infelizmente, a única alternativa que temos agora é fugir daqui o mais rápido possível. Parece preocupado, meu avô. Você fala por causa dos tremores? É. É a idade, meu filho. É a idade. Parece que estão todos nervosos nessa casa. O que eu adquirei? É que... É que tem uma visita aí fora, seu Belardo. Sim, pois fácil eu entrar. Sou o Ingenio Ventura. O barão! O barão! Eu entendi perfeitamente, Zírito. Desculpe se eu aborreci você, Olivia. Eu só fiz o que me mandaram. Eu sei como é. Eu acho que eu também vou ter que fazer o que me mandaram. Mesmo contra a vontade. Eu não posso acreditar. O que o senhor está fazendo aqui? Belardo, eu tenho provas de que pode ser muito difícil para você o que eu tenho de dizer, mas seu meio-irmão, Inácio, matou Sobral. Com ou sem ajuda de Esther, não se sabe. Já eram amantes antes de Helena morrer. Do que o senhor está falando? eu sei que pode parecer chocante, mas eu tenho em meu poder provas que... Que provas são essas? Me mostrem as provas. Abelardo, eu sou seu pai. Eu tenho por você um afeto sincero. Como eu gostaria de conquistar a sua amizade, meu filho. Meu pai está morto. Inácio foragido. O que rasta da família Sobral? Mas você é um ventura, Abelardo. Ao meu lado, ao lado de Alice. Eu vim lhe propor um acordo, meu filho. Sozinho você não vai conseguir tocar a ouro verde, mas comigo ao seu lado, depois do que eu lhe revelei sobre Inácio e a baronesa, eu não acordei... Eu estirei soube da ligação do Inácio e da Esther na corte, antes do meu pai conhecê-la. Tramaram tudo juntos. Não é verdade, a Esther é uma mulher honesta. Eu sou testemunha do sacrifício dos dois por todo esse tempo. Agora, por favor, eu peço que se retirem. Prefere ficar ao lado dos assassinos do seu pai de criação a deixar o orgulho de mim? Não abra mão do meu orgulho. É a coisa mais cara que tem. São valores que um homem não negocia. Mas minha oferta foi generosa. Você não compreendeu que... Por que nós não falamos a mesma língua, Sr. Ventura? Barão? Soube que eu me tornei barão como Sobral, não soube? mas acabou de provar que ainda é o mascate. Propondo negócios de escusos. A casa de meu pai e a liberdade do meu irmão não são moedas para mim, meu senhor. Há coisas que o dinheiro não compra. Agora, por favor. mais uma rosquinha? Obrigada, dona Bárbara. Mandei fazer uma tonelada. Vai pôr tudo a perder? Com certeza a Srta. Clara deve preferir as Madalenas, não é? Como a devassa. Ela adora a Madalena arrependida. A baronesa Messalina não passava sem elas. Por favor, comparar a Srta. Clara com aquela mulher? Não, não. Não foi isso que eu quis dizer. Baronesa, o bolo. Ai, que lindo bolo! Ah, Srta. Clara eu gostaria de levar o bolo. Parece delicioso. Se não provar eu vou ficar ofendida. Como é mesmo que se bate o leque indicando que está ofendida? É, assim? Ah, assim. Obrigada, dona Bárbara. Depois. Ofendida. Ai, eu lembrei. É na mesa. Ofendida. Ofendida. Isso. Pode deixar que eu mesma sirvo. Empresta o seu pratinho. Faça favor, segura o garfo. Isso. Empresta aqui. Faça questão de servir porque afinal de contas deu um trabalhão bater esse bolo. Vão três dúzias de ovos. Três dúzias de ovos. A senhora não vai provar nem um pedacinho. Por favor. Isso. Coloca bastante cobertura. Assim. Assim. Ah, que delícia. Só mais um pouquinho. Muito bem. Aqui está a senhorita. E eu quero que coma tudo porque senão eu vou ficar ofendida, entendeu? Ofendidíssima. Ofendida. Ah! Ai, meu Deus do céu. Agora eu fiquei nervosa. Olha o que o senhor fez, mãe. Você não está morrendo. É. Eu já vi, minha filha. Eu já vi o que é que eu fiz. Também. Você acha que é fácil ser baronesa assim? Desamparada? Cadê seu pai?